Outros detentos fugitivos da penitenciária Irmão Guido foram presos na manhã desta quarta-feira enquanto estavam escondidos dentro de uma caixa d'água em uma área residencial na região da Palitolândia, zona sul da capital. Quem tem as informações, rapaz, o homem tem trabalhado essa semana, viu? Juvenal Ribeiro, vai! Improvisaram lençóis para fazer cordas para ter acesso à estrutura do presídio, a estrutura chamada Ventanas de Aeração. É uma espécie de circulação de ar de cada pavilhão. Eles chamam de Tereza, essas cordas feitas de lençóis. Portanto, 19 fugiram. Até agora, três foram recapturados. Na manhã de hoje, mais um. Os três que foram recapturados foram Sérgio Reis Rocha, João Pereira Nunes e Matheus Silva Araújo. Portanto, nesse momento, as buscas estão sendo feitas na região. O último que foi recapturado foi ontem à noite. Não foi divulgado o nome, foi no povoado Chapadinha. Ele estava próximo a uma residência, quando os policiais localizaram e já levaram para o presídio. Para se ter uma ideia, como disse ontem, o presídio foi construído para aproximadamente 300 detentos. Hoje conta com mais de 400. Portanto, uma fuga em massa, 19 presos saíram e a polícia está tentando localizar. Ontem, a Secretaria de Justiça não se manifestou, apenas não gravou. Apenas emitiu uma nota, disse que vai investigar através de uma sindicância. Ou seja, saber de que forma as circunstâncias dessa fuga em massa de 19 detentos perigosos. São indivíduos faccionados que fazem parte de assaltos, tráfico de drogas, roubo de veículos, execução. O chamado Tribunal do Crime é aquela facção que leva, sequestra, tortura, executa, filma e mostra. E posta nas redes sociais. Portanto, essa é a situação até agora. Quatro detentos foram recuperados dos 19 que fugiram do presídio Irmão Guido, ali na saída de Teresina, sentido ao município de Demerval Lobão. As pessoas estão assustadas porque bandidos estão soltos, não é? Podem pegar pessoas como reféns, porque eles vão pedir água, vão pedir comida, eles se aproximam. Só que a polícia está atenta. Então, repetindo, quatro recapturados e os demais estão sendo procurados. Olha, foram mais de 20 detentos que ganharam as ruas desta fuga. Alguns já foram recapturados. E o certo é que a população da Zona Sul da capital fica apreensiva, principalmente as pessoas que residem ali na circoviziança do presídio. Porque os criminosos, os fugitivos, eles procuram casas abandonadas e residências, até cometem outros crimes exatamente para que possam lograr êxito na fuga. O certo é que há uma apreensão muito grande, por conta dessa situação, principalmente em relação aos moradores, aos moradores da região. O certo é que a polícia continua em campo com o objetivo de prender, exatamente, de recapturar esses fugitivos da penitenciária Irmão Guido. Alguns criminosos, acredito eu, gozam de uma estrutura um pouco mais robusta. Ou seja, eu acredito que alguns desses foragidos, desses fugitivos, eles receberam algum tipo de suporte ao empreender em fuga. Eles tinham algum suporte, carros, enfim, eles tiveram ali um apoio logístico e alguns, com certeza, irão dar muito trabalho para a polícia. Muitos desses fugitivos, eu acredito que a esta altura do campeonato, alguns deles devem estar, inclusive, em outros estados, onde há aí as ramificações criminosas e, naturalmente, irão aí receber apoio, estarão recebendo esse apoio logístico durante toda a fuga. Outros, que talvez saíram aí do bolo, sem muita perspectiva, digamos, de apoio logístico e financeiro por parte do submundo do crime, serão facilmente recapturados. Está aí, se esconderam lá na caixa d'água. Mas não teve jeito. A polícia foram, aí, portanto, recapturados. Mais dois, mas a polícia continua em campo e dá aí mais de 12, 13 foragidos ainda tentando se desvencilhar aí, portanto, das garras da justiça.